Eu conheço a que fica depois da Ilha dos Herbívoros subindo como se fosse para a Ilha da Morte, na parede. Bora lá. Espera, essa é aquela sisteminha que você tem que andar agachado com dor nas costas? Não, não. Espera que está travando, só um minuto. Está travadinha normal aí. Lô, 28, 29 FPS dentro da caverna. Easy, easy. Olha um Dung B aqui dos outros. É dos Fenix. E esse clan existe? Olha que lindo aqui. Não sei, falta 4 dias para dar clan nele. Olha que lindo essa caverna. É. Estou achando bonita as cores. Essa daqui não é aquela de fogo não, né? Não, não. A de fogo deve ser a da Ilha da Morte, não? Não, a Ilha dos Herbívoros. Espera aí, na Ilha dos Herbívoros tem uma caverna? Tem. Não, perto daquela lá da parede que tu falou. Ah, tá, do paredão. Muito legal. Sai, saí para o lado de fora, gente. Saiu para o lado de fora? É. Eu também. Tem um bug aí. Poxa. Ué. Ah, encostou na parede. Vai lá de fora, velho. Não. Aqui é onde que eu estou aqui, está vendo? Vambora. Caraca. É um teleporte também. Ele fica batendo na parede. Não, eu vi a Drica sumiu, achei estranho, senão eu vou olhar ali para ver o que ela está. Quando eu cheguei de junto, fui jogado para fora também. É um teleporte, não, um teleporte na parede de lá, um bug. Nossa senhora. Pô, velho, ele... Tem que depender dele, a gente está ferrado. Tem que me ter inconsciente aqui, ó. Pagados e pelados. Bota carne nele aí. Nem é Drica, né? Nem é Drica. Mas quem desmaiou ele? Foi eu. Vamos lá, vamos lá de novo. Bora. Ai, meu Deus. O segredo é não parar, tem que ficar em movimento. Se parar... Difícil, cara. Meu, eu estou muito rápida, eu acabo encostando na parede. Não, você está que nem eu, eu também estou bugando, mas eu estou tentando não parar. Se eu encostei, já aperto o S, volto e assim vou. Olha, onde que eu entrei? Tá, bora. Eu estou descendo. Tá, estou descendo aqui também, na curva. Pronto, agora quem foi jogado para fora fui eu. Eu estou descendo. Eu consegui. Agora você está aí. Vou lá. Vão indo que depois eu entro Porra, velho Esse cara só tem o caminho do precipício Aqui, velho Toda vez a gente tem que pular pra morrer Desse jeito na armadura que aguenta A minha não foi um problema não Foi uma cuspida aqui só Eu não digo nem da cuspida Eu não digo nem esses pulos que a gente anda dando aqui E pelado com meia cuspida Da arqueocloira A deca pulou Tá aqui pra amanhã noixinha Em cima do sorpeão e noixinha noixinha no boa Sério, com tanto lugar que eu bugar Eu fui bugar em cima da pedra de metal Não, não, não É muita sacanagem com a minha pessoa Quebra ela Olha aí, o bicho cuspindo Aonde? Atrás, atrás Mata aí pra mim Tô tentando, pera aí Cadê você? Matando uma aranha aqui na frente Ô, caverna bugadaça, moleque E aí você, vem É, tô no caminho certo Tô vendo um bocado de corpos Corpos Desce aqui, ó Ó o peladão É, já fiquei pelado Com os parados Tá, é peitado Esse lado aqui Isso aqui é Locked Oi Nossa, que hallback Que foi isso, meu fio? Caraca, voltei lá em cima Hallback Nossa, moleque E tem uma, um airdrop Eu ganhei outra, mega, master teleporte Tome, danada Cadê o airdrop? Já peguei já Uma roupa de couro Que eu vou vestir já É, isso mesmo Vista que esse negócio Fica obsceno Aí, peladão Você tá achando Pra dar certo não Você não tá em Malibu Tá em Miami Tá em Praia do Nudismo Olha, mas o bagulho é Sargado e pelado Todo mundo tá vestido, cara É verdade Largado Largado Nós é estranhos Pelado Você já ficou Então Então E do jeito que tá indo Nessa caverna Já, já Fica todo mundo pelado Já, já Aqui o bagulho fica louco, ué Aqui não, né? É, aqui sim Aqui o bagulho fica louco Eles vão andar rápido, não Tem que atravessar aí? Tem Ai, senhor E o lag então? Já tô aqui do outro lado Tá me vendo, Drix? Vou deixar as piranha pra vocês brincar Eu já tô aqui do outro lado Já Vem o 8 kills Tô correndo Tá correndo Por cima da água? Tô É, é uma coisa dessa aí Correndo Algo do gênero aí Ai, meu Deus Nossa É agora É agora Dungbiter T6 Mata o escorpião Mata o escorpião Tá fora Eita Dá 6 Ah, miserável Só sei quem Ela? Não é afinada Ó a outra Oh, afinada É altas tretas Pode spawnar um aí pra eu Pra eu Opa Ó os escorpiços ali na frente Quer pegar mais dois ou vocês querem ir embora já? Desse aqui tem lá É porque ele Tem um lá Tem um outro lá É porque ele dá pra botar na bomba e outra no bichinho Vambora, ó Cara, tem uma dúvida Ah, se vocês quiserem esperar mais um pouquinho Eu tô gostando Vamos nessa Vai ter outra caverna Hum Até parece que o Demo vai esperar O único parece que botou um foguete nos pés Então Partiu Não pode ir pro lado errado não, amigão Olha as aranhas Claro Ele vai arrumar É claro Ele tinha que arrumar a treta Olha as amigas Ele tinha que arrumar a treta Meu pai Eu tô enranhada Poxa, eu tô é com tudo É o bolo, é o estuleba É tudo Todo mundo aqui Já não sei em quem que eu tô batendo Nem apanhando Quebrou minha pai Ah, tiro Ai, sério Nossa, quebrou a pai Nossa, sério, velho Nossa, sério, velho Que cara Ah, não tô dando uma coisa agora Ui, tô peladão Tô peladão Rapaz, essas bichas são resistentes, velho Olha o quanto de arco com ela O Demo tinha que arrumar a treta O Demo tinha que arrumar a treta, né? O Demo tinha que arrumar a treta, né? E agora tá eu sem pai Também tô sem pai É Demo, agora tu tá vestido E eu que tô peladão Ah, tem roupa aqui Pega aqui, ó Hum, roupa de oumente De oumente, sei lá como é que chama isso Pente Tô, tô pronto Bora, 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 bora Eita, Pegas Bora Vambora, vamos subir na ladeira Oi Aí tá embaixo da terra Lá na caverna, filho Essa aí é fácil É só bater na parede aqui, né? É só bater na parede, Drica Agora que a gente vai querer Não vai sair, quer ver? É, com certeza Também acho Acho que foi aqui Que a Drica enganchou Que eu saí, ó Agora não tá funcionando Pois é? Ah Nem não mato aí Eu agora tô parecendo Aquele cachorrinho Procurando um canto Pra demarcar Me encostando em tudo Que é parede Me ralando em tudo Que é parede Pra ver se sai Agora você volta E vai ter uma caverna Aí do mar É numa trilha aí Eu tô fora Cadê vocês? Tamo saindo Sai Sai Ufa Até que enfim Meu Deus do céu Meu Deus Mais uma caverna Mais um artefato Artefato Of the Hunter Tá vendo? Ah Tchau 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 Tchau